e fala aí amantes da cutelaria guerreiros dessa nação beleza e deus ilumine seus caminhos com boas escolhas beleza e boas vibrações em galera massa você já sabe que eu sou cheio de invenções então eu cheio de pedaceiro aqui ó e vou fazer diferente galera já se liga aí ó e se você tiver pedaceiro você pode aproveitar aqui tá rabiscada vou começar nesse aqui eu vou mostrar para vocês aqui vandale e não esquece de rachar o dedo na bigorna aí viu racha o dedo no like aí ó vamos rachar essa bigorna aí metendo o dedo no like beleza aqui ó já tem essas pedaceiro aqui ó e eu não vou jogar fora né então vamos usar a cuca né para fazer alguma coisa a rabiscar aqui ó vou pegar todas a bisquei também é só e essa aqui ó então você pode fazer com as sobras você pode aproveitar fazendo facas pequenas né faquinha para pesca faquinha para cidade presente essa aqui eu vou fazer uma cabulosa fazer uma essa daqui vai ser especial em acompanha esse vídeo aí que eu vou ver se eu consigo nesse vídeo aqui fazer umas três mas essa é essa aqui eu não sei se eu vou conseguir mas vamos vamos lá vou marcar aqui vocês vão já ver aí marcando aqui E aí 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 E Essa aqui é que eu quero fazer uma parada diferente Essa daqui, qual que é essa? Mas já marquei já aqui, ó Vou cortar todas elas E aí você vai ver elas cortadas, beleza? Estamos aqui de volta aos estúdios de Alan Jones Fábrica de Artes Galera, já cortei aí, ó Depois eu vou dar mais uma lanchada Só limpei Eu ia Eu ia fazer um cabozinho legal Mas eu achei massa esses dentezinhos aqui, ó Tubarão Eu vou deixar, véi Aí, ó, não machuca não, ó Porque o espinho fica pra baixo, né? Aí, ó Fica da hora, hein, compadre Essa outra também aqui, ó Cabozinho diferente Fica legalzinho, ó Aqui também eu deixei os dentes Eu ia fazer chanfrada aqui, mas Achei legal os dentezinhos Vou deixar Que é a inovação E, ó, galera Eu vou falar o seguinte Aqui, ó Eu uso um parafusinho Pra marcar aqui, ó Porque aqui eu vou fazer um sugozinho, ó Entendeu? Aí eu pego aqui, ó A porcazinha E um parafuso Simples Só regula aqui A altura que eu quero E, ó Faço um risco, ó E dá certinho A medida dá certinho De ponta a ponta Do outro lado também, ó Tá vendo? Aí agora eu vou fazer aqui, ó Aqui eu só passei o pincel Você pega o pincelão azul, ó Passa aqui E aí você marca O tamanho do fio que você quer, ó Ó Tá vendo aqui, ó Quanto melhor o pincel Mais marcado fica, né? Esse pincel aqui é ruim A tinta é muito forte Mas dá pra ver aqui, ó Dá a mesma espessura Aí, ó Beleza? E essa faca aqui Vai ficar diferente, galera Aqui vai ficar com sugo Aqui, ó Vai ficar uma parada diferente Eu vou fazer um cabo bem especial Acompanha aí Que você vai ver aí Beleza? Pegou uma broquinha pequena aqui, ó Bota em cima da madeira aqui, ó Beleza? Ali, ó Aí você faz isso, ó Aí, ó Dá pra ver mais ou menos, ó Mas tá centralizado Aí você desbasta Você desbasta até chegar na No risco aqui, ó Chegar no risco Você vai pro outro lado Até Acabar com Com o excesso aqui Beleza? Eu vou fazer o desbaste dela E o sugo Daqui a pouco você vê ela aí Os scripts Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí eu peguei esse negócio aqui hora de cano e vai ficar aqui como se fosse um uma guarda mas não vai ter guarda né vai ficar aqui ó já modelei aqui mais ou menos rabisquei um cabo e aqui é o seguinte eu vou botar nessa madeira aqui um pedaço dela já marquei aqui ó como é de espiga oculta eu vou cortar uns pedaços de madeira vou colocar esse essa peça de latão aqui dentro como é que eu vou fazer isso aqui você ó você coloca ele aqui ó já marquei né só explicando aí vem aqui dentro e ó e risca você risca aqui marco mais ou menos o tamanho tá vendo e eu já marquei ó e agora é desbastar aqui em forma de aspirar redondo de cilíndrico desbastar até essa peça aqui ó entrar aqui beleza beleza então já tá marcado aqui galera ó o limite é isso aí ele vai ficar mais ou menos até vai entrar até aqui ó aí já marquei os quatro lados vou usar esta maquita aqui e vou desbastar você não pode desbastar muito né tem um limite aqui ó depois se arredonda vai acompanhando aí também pode usar uma tico tico lixar tem várias opções tá vendo provavelmente eu não afundei muito e agora eu tenho que vir aqui por cima aí como ele já tá marcado aqui eu posso vir com a ponteira aqui ó ponteira não com a bicho de talhar batendo aqui posso ir comer também com a maquita e assim vai você tem que ter muito cuidado com essa ferramenta galera nunca deixar ela apontada diretamente para sua barriga aqui ó porque se ela der um tranco ela sabe como é o que acontece né então ficar sempre esperto manter mão firme sempre bota ela de lado porque se ela der um tranco ela vai para lá se ela der um tranco para cá já sabe né então fique esperto aí galera aí ó aí aqui agora é só arredondar facinho facinho beleza e aí 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 Tchau. Galera, ó, como é que tá ficando. Aí agora eu rabisquei isso aqui, né, esse cabo. Aí você vai fazer o que agora? Você cola aqui, ó. Aqui foi dois blocosinho, né, que eu botei em duas madeiras diferentes. Aí aqui eu botei PVC, né, branco e esse marrom. Aí agora você só cola aqui, ó. E aí você contorna ele e faz o cabo. Você pode colar também, né, você cola aqui e vai fazendo o formato, só que eu vou marcar que fica melhor. Entendeu aí, ó? Aí aqui eu faço esse lereado aqui, ó. É o seguinte, como é espiga oculta, é bom sempre você saber onde é que tá a espiga, né. Ela tá aqui, tá vendo, ó. Então ela vem até aqui, ó. Você marca ela pra você saber onde é que você pode desbastar. Então aqui, ó, eu posso desbastar tranquilo aqui, ó. Porque ela tá aqui no meio, tá vendo? Que eu marquei ela, beleza? Agora você vai ver ela pronta. Valeu! Aí, galera, massa! Ficou pescoçuda, galera, mas é isso aí, ó. A pegada é aqui, ó. Ficou meio diferente, ficou parecendo um mini cutelo. Né? Mas tá massa. Tá diferente. Saindo do padrão. Aí, ó. Espelhadazinha aqui na parte do fio, ó. Tá uma faca estilo diferente, estilo alien. Ó aqui, ó. Isso aqui eu aproveitei da própria lâmina. Própria serra. E esse pescocinho aqui, ó. Foi de cano. Polidozinha. Dois tipos de madeira. PVC no meio. E é isso aí, ó. Coladinho. Pra segurar a espiga. Não ter perigo dela sair. E é isso aí, galera. Vou fazer um testezinho aqui com a garrafa. Pra ver se corta, né? Pra ver se corta, galera. E se não cortar, eu vou ter que amolar de novo pra fazer o teste de novo. Beleza? Vamos lá. Bora lá, galera. Fazer o teste nessa garrafinha aqui com água. Pra você se prestar, né? Fazer. Primeiro temos que se concentrar, né? É, galera. Como vocês viram, aquela garrafa lá não deu certo, não. A massa é pouca aqui de aço. Né? Pouca massa, pouco aço. E a garrafa lá é meia dura. Vou testar nessa. E o negócio aqui é sincero e verdadeiro. Vamos lá. Não tem muito corpo, não. Então, você não tem muito peso. Entendeu? Mas não tem essa, não. Vamos se concentrar de novo. Não corta, galera. Só marcou, ó. Ela não tem massa suficiente pra cortar isso. A espessura tá boa. Tá vendo, ó? Ela não tá grossa. Mas não tem peso. Aqui a parada é verdadeira. Mas não vai ficar por isso, não, viu? Eu vou meter... Eu quero ver uma da... Eu quero ver aquela branquinha ali partida no meio. Eu quero ver essa. Essa aqui me desafiou. Eu quero ver ela partida. Rapaz, eu só sossego quando eu cortar esse é com ela. Ela amolei de novo ali. Afinei mais aqui. Vamos ver. Concentração. Essa é ela, cara. Agora eu me arretei agora. Me arretei agora, galera. Corta não. Aí, ó. Parti a banda lá. Eu não desisto, não. Somos de Deus. Por isso a gente não desiste nunca. Aí. Desisto não, galera. Aí. Com nós não tem essa não, beleza? Já estendi demais. E é nóis. Aqui é verdade verdadeira. Eu poderia ter... Eu poderia ter editado. Nem colocado esses testes, né? Botado só na hora de cortar, mas... Aí eu perderia a minha personalidade, né? Tamo junto, galera. Massa. É nóis. Valeu, hein? Valeu, hein?